As câmeras instantâneas são ótimas para registrar momentos especiais e criar lembranças duradouras em formato de fotografia. Elas oferecem uma experiência diferente no mundo digital em que vivemos hoje em dia, além de trazerem uma sensação nostálgica da década de 80 e 90. E se você está pensando em investir em uma, mas não sabe qual escolher, venha ao vídeo certo! Nós do QueCriativo selecionamos para o vídeo de hoje as melhores opções para comprar até o momento e os links de cada uma, como sempre, estarão aqui na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente ao canal. Então já deixa o seu like para nos dar aquela força e fica até o final porque deixamos a top 1 por último. Vale a pena conferir! Fujifilm Instax Square SQ1 A câmera instantânea Instax Square SQ1 é uma ótima opção para quem busca fotos maiores e quadradas, já que suas impressões possuem 62mm por 62mm. Disponível nas cores rosa, terracota e azul, a câmera possui um design moderno e minimalista, com revestimento texturizado e arredondado, que garante uma boa aderência e evita quedas acidentais. Com uma lente retrátil e modo selfie, a câmera ajuda ainda no enquadramento das fotos e permite que você ajuste a luminosidade das suas imagens. Além disso, a câmera possui ajustes automáticos de exposição e velocidade, garantindo fotos nítidas e com cores vivas. No entanto, a câmera SQ1 apresenta alguns pontos negativos, como a necessidade de acionar a trava de desligamento quando for parar de usar e uma bateria de durabilidade mediana. Outro aspecto é que o design pode ser considerado menos moderno do que outras opções disponíveis no mercado. Mas mesmo com esses pontos negativos, a Instax Square SQ1 é uma excelente escolha para quem busca uma câmera instantânea fácil de usar e com fotos em formato quadrado e exclusivo, proporcionando a oportunidade de eternizar momentos especiais de forma criativa e única. Fujifilm Instax Wide 300 A Wide 300, também da Fujifilm, é uma câmera instantânea que oferece fotos maiores do que a maioria dos modelos da Instax. Com a sua lente de 95mm e abertura de 14, ela produz imagens instantâneas de alta qualidade. Além disso, ela vem equipada com disparador eletrônico programado, flash automático para fotos em ambientes com pouca luz e disco de zoom focal. Com um adaptador de lente de close-up, a câmera ainda pode focar em objetos a apenas 15 polegadas e meia de distância. Isso a torna muito versátil e capaz de capturar tanto selfies quanto fotos macro. Embora a câmera possua um visor digital, ela tem menos controles do que outros modelos da linha Instax, como a Mini 90, por exemplo. No entanto, ela oferece um botão no visor LCD para escolher o modo de preenchimento de flash. O ponto forte da Instax Wide 300 é o tamanho das suas fotos, que são grandes o suficiente para decorar murais ou álbuns de fotos. Apesar de ser uma câmera um pouco pesada, ela é confortável de segurar graças à sua empunhadura. No entanto, vale dizer que a Instax Wide 300 apresenta algumas limitações. Algumas pessoas relataram que outras câmeras Instax da Fujifilm tiram fotos com mais qualidade. Além disso, a lente de close-up é fácil de perder, infelizmente. O flash automático é uma vantagem em ambientes com pouca luz, mas pode super expor algumas fotos. No geral, a Fujifilm Instax Wide 300 é uma boa opção para quem deseja capturar imagens instantâneas de alta qualidade e com tamanho maior do que o comum. Com seu zoom focal, adaptador de lente de close-up e flash automático, ela é uma câmera muito versátil, mas é importante ter cuidado com a lente aqui. Porém, é importante considerar suas limitações antes de fazer uma escolha definitiva. Fujifilm Instax Mini 9 A Fujifilm Instax Mini 9 é uma câmera instantânea que oferece diferentes opções de cores vibrantes, incluindo azul cobalto, rosa flamingo, branco gelo e azul aqua, além de verde lima e roxo açaí. O seu design curva e a sua alça pontilhada dão um toque lúdico ao produto, mas ele é muito fácil de usar. Um dos diferenciais dessa câmera é a lente close-up, que pode ser facilmente acoplada com um clique audível. Uma luz LED ao lado da lente guia você sobre onde ajustar a exposição também, o que é um ponto bem positivo aqui. O modo High Key suaviza as imagens e ajuda a expor ambientes escuros. Além disso, a câmera se ilumina automaticamente no modo que é melhor para a foto, mas você precisa girar a lente para o lugar certo antes de tirar a foto e se certificar de manter a distância adequada do objeto. A lente padrão de 60mm com abertura de 12.7 tem uma distância mínima de foco de cerca de 60cm, enquanto a lente close-up permite focar a partir de aproximadamente 30cm de distância. Como a câmera tem funções automatizadas, há configurações personalizáveis limitadas. A lente close-up tornou o foco um pouco complicado aqui, então você precisa centrar o círculo de foco ligeiramente para o canto superior direito do objeto. Fica a dica. A velocidade do obturador da câmera é fixa em 1 por 60 de segundo e o flash dispara automaticamente independentemente da situação de iluminação. Em ambientes bem iluminados, se você mover a câmera ou os pés um pouco, a câmera pode escolher uma configuração de exposição diferente. Com problemas de distância e iluminação resolvidos, a Instax Mini 9 produz imagens claras com cores agradáveis e razoavelmente precisas, com resultados especialmente bons em plena luz do dia. Ao contrário de algumas câmeras, não há montagem para tripé ou modo bulb aqui. Portanto, se você for fotografar em ambientes com pouca luz, vai precisar contar com o flash automático da câmera mesmo. Como pontos negativos, é importante destacar que a câmera não tem armazenamento interno, nem possui um timer para fotos. Além disso, a lente close-up pode ser um pouco difícil de usar para alguns, e a câmera pode escolher configurações de exposição diferentes em ambientes bem iluminados, se houver movimento. No entanto, se você estiver procurando por uma câmera instantânea básica e divertida para capturar momentos do dia a dia, a Instax Mini 9 é uma boa opção que vai te atender super bem. Fujifilm Instax Mini 11 A Instax Mini 11 é uma ótima escolha para quem procura praticidade e diversão na hora de tirar fotos. Com diversas opções de cores, ela segue um estilo retrô e é bastante popular atualmente. Os seus ajustes são automáticos, o que facilita muito a vida de quem não tem experiência com fotografia. O modo selfie ganha um espelho embutido para ajustar no enquadramento, e a lente retrátil permite uma maior personalização da foto. Além disso, o flash se ajusta automaticamente, melhorando a qualidade das imagens e ambientes com pouca luz. Entretanto, há pontos negativos a serem considerados. A câmera não possui espaço para armazenar as fotos impressas, o que pode ser um problema para quem pretende tirar muitas fotos em sequência. Além disso, o refil com os filmes pode ter um preço um pouco menos acessível, o que pode ser um obstáculo para quem deseja utilizar a câmera com frequência. Por outro lado, a câmera oferece um modo close-up ideal para tirar fotos de objetos pequenos ou distantes com até 50 cm de aproximação sem perder o foco. O tempo de desligamento automático aqui é de 5 minutos e também é um ponto positivo, isso porque ajuda a economizar bateria. A distância focal começa a partir de 30 cm até o infinito, e há acessórios que podem ser adquiridos separadamente, como a bolsa de transporte, que pode ser na cor da câmera ou em um tom diferente, se você preferir. No geral, a Fujifilm Instax Mini 11 é uma câmera instantânea simples e divertida que oferece praticidade e facilidade de uso, além de ser bem bonita e retrô. Os seus ajustes automáticos tornam a experiência de fotografar ainda mais agradável, mas é preciso levar em consideração os pontos negativos também, como a falta de espaço para armazenar as fotos impressas e o preço do refil dos filmes. Se isso não for um grande problema para você, sem dúvidas, vale a pena investir nessa câmera. Polaroid Now I Type A câmera instantânea Polaroid Now I Type é uma excelente opção para quem busca uma câmera com estilo bem vintage, mas com a tecnologia bem moderna. Ela possui um sistema de foco automático que garante fotos nítidas mesmo sem o uso do flash, e ainda conta com uma lente extra que permite escolher entre as lentes de 13 mm para fotos convencionais e 95 mm para retratos com fundo desfocado. Além disso, a Polaroid Now I Type oferece um modo criativo, que possibilita imagens com dupla exposição e um flash potente, que pode ser usado tanto em ambientes externos quanto internos. E com um temporizador de até 9 segundos, você também pode sair na foto, e a bateria interna recarregável ajuda a economizar nas pilhas. O design dessa câmera é outro ponto forte, moderno e minimalista, o que a torna uma ótima opção para quem busca um visual mais contemporâneo. Ela é fácil de usar e possui um botão central que permite fotografar instantaneamente. Por outro lado, a Polaroid Now I Type tem um ponto negativo que deve ser considerado importante para algumas pessoas. Ela utiliza um filme específico, que pode ser um pouco mais caro do que outros tipos de filmes disponíveis no mercado. Além disso, o formato das fotos é quadrado, o que pode não agradar a todos os gostos. No geral, a Polaroid Now I Type é a câmera instantânea que oferece uma excelente qualidade de imagem e recursos criativos, e ainda possui um design moderno e minimalista. Se você está procurando por uma câmera instantânea com essas características mais premium, ela pode ser uma ótima opção para você. Fujifilm Instax Mini 40 A Instax Mini 40 é um outro modelo da Fujifilm que tem encantado muito pelo seu visual retrô e elegante, com acabamento preto e detalhes prateados. Com uma distância focal a partir de 6 centímetros, ela é ideal para selfies e conta com um modo especial para isso, além de um espelho que ajuda no enquadramento da foto. A lente é retrátil, permitindo a captura de fotos de perto ou de longe, ampliando as possibilidades de uso. Além disso, ela possui exposição automática integrada, que calcula automaticamente o brilho ambiente para ajustar a luminosidade da foto, facilitando o uso para iniciantes. O flash tem disparo constante e automático, que garante a qualidade da imagem, mesmo em ambientes com pouca luz. O obturador é eletrônico e programado para 1x2 até 1x250 segundos, com a sincronização lenta para baixa luz. O modelo também conta com o modo Close-Up, que ajuda a tirar fotos de objetos pequenos e dar zoom a até 50 centímetros de distância, sem perder a nitidez. Um ponto positivo da Instax Mini 40 é o espelho para selfie, que ajuda no enquadramento na hora de tirar um autorretrato. A facilidade de uso é outro destaque aqui, já que ela é uma câmera instantânea muito simples de manusear e produz imagens de ótima qualidade. No entanto, a câmera não possui tantos recursos avançados, como alguns outros modelos da mesma linha, o que pode desagradar usuários mais experientes ou que procuram mais opções de customização. Além disso, o tamanho das fotos é de 5 centímetros por 7,6 centímetros, o que pode ser considerado pequeno para alguns usuários. No geral, a Instax Mini 40 é uma ótima opção para quem busca uma câmera instantânea de qualidade, com design vintage, charmoso e fácil de usar. Não é à toa que ela está entre as mais vendidas nos sites de vendas. Fujifilm Instax Mini LiPlay A câmera instantânea Instax Mini LiPlay é um modelo bastante versátil e com tantos recursos diferenciados que mereceu o primeiro lugar no nosso ranking. Com ela, é possível ver sua foto no visor LCD antes de imprimir e turbinar suas imagens com filtros e templates. Além disso, é possível imprimir direto do smartphone e gravar mensagens de voz nas fotos, que podem ser acessadas pelo seu smartphone com QR Code. A câmera possui um disparo remoto controlado por smartphone e impressão via Bluetooth super rápida, permitindo que você envie e imprima suas imagens em apenas 12 segundos. A bateria também é poderosa aqui, garantindo que cerca de 100 fotos possam ser impressas a cada carga. No entanto, é importante mencionar que o preço dessa câmera é bastante elevado e o refil de filmes é mais caro que a média, o que pode tornar o uso da câmera mais caro a longo prazo. Além disso, ela pode apresentar dificuldades em condições de baixa luminosidade devido ao flash de preenchimento que pode não ser suficiente para iluminar a cena adequadamente. A câmera pesa somente 255 gramas e conta com lente retrátil, que melhora o foco da câmera. Ela possui uma tela LCD que indica quantas fotos o filme ainda permite, bem como botões de comandos variados para diferentes funções, como configurar o som, ativar o temporizador automático, abrir o menu e imprimir. A câmera também tem alcance de foco a partir de 10 cm, permitindo selfies de alta qualidade. E o flash pode chegar até 1,5m, com três configurações possíveis, suprimido, compulsório e automático. O temporizador pode ser usado por 2 ou 10 segundos e a câmera ainda conta com filtros e molduras para personalizar as suas fotos. Sem dúvidas, para nós, essa é a melhor câmera instantânea atualmente. E aí, curtiu o vídeo? Qual câmera instantânea mais te chamou a atenção? Conta pra gente aqui nos comentários. Comenta também se você usa ou já usou alguma delas e compartilha sua experiência com a gente. A gente quer saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, hein? Ah, e nos siga também nas redes sociais. Pastamos conteúdos inéditos por lá toda semana. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí